Música Consideramos então aberta a 47ª Expo Inter Sábado 24 de agosto, Porteiras Abertas começou a Expo Inter 2024 Um dia que o clima foi ameno, mas frio, tivemos sol entremeado com nuvens Mas o público já compareceu e já aproveitou o dia aqui no Parque de Exposições Assis Brasil Muito mais do que um recorde de números, essa edição apresenta um recorde de superação De conseguir dar a volta por cima depois de toda a tragédia que o nosso estado viveu E é um recorte dessa Expo Inter que eu, Nara Sarmento, a minha colega Andréa Martins E o editor de áudio Marcelo Ribeiro, vamos trazer em episódios diários até o final da feira Falar em Andréa Martins, ela foi até o pavilhão da agricultura familiar E depois no pavilhão do artesanato, vamos acompanhar Nara, com o número recorde de participantes, o pavilhão da agricultura familiar é reconhecido Pela grande variedade de produtos como embutidos, queijos e laticínios diversos Pães, cucas, geleias e bebidas E para falar um pouco sobre essa edição, eu conversei com o secretário-adjunto de desenvolvimento rural Lindomar Moraes, que falou sobre os destaques e a importância da participação das agroindústrias familiares Nesse momento de reconstrução do estado O principal destaque, que eu diria, é a retomada para reconstrução Porque nós temos retomada, porque nós tivemos muitos empreendimentos da agricultura familiar Muitas agroindústrias que perderam tudo Perderam tudo mesmo, ficaram no zero Ontem a gente ouvia o relato de algumas dessas agroindústrias Dizendo que eles perderam tudo, inclusive a matéria-prima E estão retomando Então eu diria que o principal destaque mesmo é a reconstrução dessas agroindústrias E principalmente de estarem aqui, mesmo perdendo tudo Eles estão aqui, estão se reinventando E estão aqui fazendo o seu melhor, trazendo o seu melhor para a nossa Expo Inter Um exemplo desse empenho na reconstrução é o número recorde de participantes desta edição Sem dúvida, nós tivemos no ano passado 472 expositores Em 330 espaços e dessa vez nós estamos com 413 expositores Entre as cozinhas e os estandes das agroindústrias que estão aqui E o bom é que se diga que de tudo isso nós estamos com 87 estreantes neste momento Nós estamos com um grupo novo que está vindo Estamos representado por um grande número de mulheres Estamos com 181 municípios presentes Nós temos a participação de 126 jovens Que estão entre esses 413 expositores Isso mostra que o jovem está muito presente também Sem dúvida, hoje quem domina as agroindústrias são mulheres Então nós temos aí 220, em torno de 220 empreendimentos que estão aqui Que são liderados por mulheres Então em torno de 220 agroindústrias por mulheres 126 por jovens Então isso eu acho que é um dos principais destaques também É a liderança das mulheres frente às agroindústrias que estão aqui hoje vendendo As agroindústrias que participam aqui do pavilhão Elas pertencem ao Programa Estadual de Agroindústria Familiar Fale-nos um pouco sobre essa iniciativa do governo do estado Exato, hoje nós temos aí cerca de 4 mil agroindústrias Que são cadastradas no Programa Estadual Mas que são certificadas pelo PEAF em torno de 1.800 Então neste momento podem participar as agroindústrias que estão inclusas Não só estejam inscritas Mas elas têm que estar inclusas no PEAF Para poder participar não só da Expo Inter Mas de todas as feiras Então é um programa que ele certifica Certifica do selo sabor gaúcho Para que realmente essas agroindústrias Possam estar aí vendendo em todo o nosso estado E hoje nós estamos aí com um decreto que permite Ainda que com o SIM, que é a inspeção municipal Essas agroindústrias possam estar vendendo Então para quem não é incluso ainda Às vezes eles são cadastrados e não estão inclusos no PEAF Tem que procurar a EMATER Para que a EMATER possa fazer esse trabalho Estar enviando essa documentação para a Secretaria de Desenvolvimento Rural Para que possa estar realmente incluindo essas agroindústrias Em todos os programas E que possam estar buscando vários benefícios que o estado vem oferecendo Entre eles, um deles que as inscrições ainda estão abertas Até o dia 1º de setembro Que é dentro do programa Agrofamília Nós tínhamos um recurso que atendia em torno de 400 agroindústrias O mínimo 400 agroindústrias Um valor de 50 mil reais Que pode ser buscado pelas agroindústrias E eles poderem aí então estar investindo na sua agroindústria Seja cadastrada ou não E claro, a gente fez um recorte aí muito grande Para as agroindústrias que perderam tudo A gente procurou desenvolver também para essas agroindústrias Que tiveram perdas aí em seus estabelecimentos e na sua produção Então o programa estadual de agroindústria familiar é muito importante E cresceu muito nos últimos anos, muito mesmo Porque hoje uma das principais atividades da SDR É estar acompanhando as feiras Nós tivemos um incremento aí de mais de 70% no valor sobre o ano passado Nós investimos aí cerca de 2 milhões e 700 mil em feiras E esse ano aí vamos chegar na casa dos 6 milhões investidos em feiras aí Da agricultura familiar Bom que se diga, esse ano a Expo Inter Ela está sendo toda ela o pavilhão da agricultura familiar Está sendo feita pela secretaria Em parceria aí com as entidades organizadoras Mas o aporte está sendo feito aí todo pelo Estado Para que essas mais de 400 agroindústrias Possam estar aqui vendendo e fazendo aí Apresentando o seu melhor aí para os nossos visitantes E além do PEAF também nós tivemos recentemente o lançamento do programa da Agrofamília Qual a importância dessa iniciativa? A importância do programa Agrofamília atingiu vários públicos Nós atingimos as agroindústrias, os produtores de leite Que era uma demanda muito grande de vários anos Não só das entidades que organizam os agricultores Mas do próprio governador Eduardo Leite Que a gente pensasse uma política voltada para os produtores de leite Então nós desenvolvemos aí dois programas voltados para o leite Uma compra institucional de leite pelo PAA Também tivemos programas, como eu falei aí, para as agroindústrias Tivemos um programa que nunca se teve no Estado Dentro do programa FEAPER voltada para os pescadores Para os quilombolas e para jovens Primeira vez na história do Estado do Rio Grande do Sul Que você tem um programa voltado para a juventude rural Então nós sabemos a importância disso Nós tínhamos aí para cerca de 300 jovens E já passamos a casa das 4 mil inscrições de jovens Que querem fazer os seus projetos e ficarem lá no campo Então a Secretaria vem desenvolvendo dentro do programa Agrofamília Várias frentes aí para que a gente possa atender melhor Foram mais de 200 milhões de reais Que vão ser investidos aí na agricultura familiar do nosso Estado Nos próximos dias Nós temos uma novidade também muito importante Para a agroindústria familiar Que é a participação, a venda dos seus produtos na SEASA RS Exatamente, então nós combinamos aí Acertamos na semana passada ainda com a direção da SEASA Fizemos várias visitas, várias reuniões técnicas E queremos sim então estar nos próximos dias aí Tendo agroindústrias vendendo seus produtos dentro da SEASA A gente sabe a importância que isso tem A gente sabe que o produto da agricultura familiar Ele é um produto um pouco de valor mais agregado Mas a gente sabe que os nossos consumidores hoje também estão mais exigentes E querem comprar algo que seja mais Como a gente tem dito, mais próximo da roça E esse é o caminho hoje É a agroindústria familiar Porque é a família que faz Ela vai colocar o seu amor, o seu carinho, o seu empenho para aquilo E não é em grandes escalas E é, como eu disse, com muito empenho Com certeza as agroindústrias vão fazer todo esse trabalho Então vai ser lançado agora no próximo dia 28 Com a comemoração que esse ano estamos comemorando 25 anos Do pavilhão da agricultura familiar Então estaremos fazendo aí no dia 28 às 20 horas A entrega para 25 homenageados Que fizeram parte da criação do pavilhão da agricultura familiar E no final estaremos aí, o presidente da SEASA vai estar fazendo o convite Então para que as agroindústrias possam estar entendendo Como vai funcionar o processo No dia 29 já vai ter uma explanação da SEASA Para as nossas agroindústrias interessadas Aqui mesmo no pavilhão Então com certeza nós temos inúmeras atividades Que vão estar sendo feitas durante a feira Destacaria essa Da SEASA que está inovando E está com certeza trazendo as agroindústrias Para dentro da SEASA Para que o nosso consumidor possa ir lá Comprar o nosso atacado Possa comprar e ter aí na sua prateleira Produtos da agricultura familiar do estado do Rio Grande do Sul E para encerrar um convite Para o pessoal que está circulando aqui no parque Disposições desses Brasil Visitar o pavilhão da agricultura familiar Então a gente convida aí o pessoal Que vai vir para o parque Que tem muitas novidades Tem muitas agroindústrias com produtos diferentes Temos inúmeros lançamentos de produtos aqui dentro Do pavilhão da agricultura familiar Então não deixem de visitar Até domingo que vem Das oito da manhã às oito da noite O pavilhão da agricultura familiar Venham ver os produtos Que são feitos pelas agroindústrias do nosso estado Uma verdadeira culinária Um verdadeiro capricho E claro, feito por famílias gaúchas Que estão reconstruindo o nosso estado Então fica o nosso convite Para que todos visitem o pavilhão da agricultura familiar Nara, eu sigo circulando aqui Pelo parque de exposições Assis Brasil E agora estou no pavilhão Onde o artesanato gaúcho Também está presente Nesta edição da Expo Inter A 41ª exposição de artesanato Do Rio Grande do Sul Comercializa produtos Das mais diversas técnicas E matérias-primas Mas quem fala mais sobre a Expo Args É o diretor-presidente da FGTAS José Escorçá Primeiro ressaltar que a Expo Inter Da retomada já está É um sucesso absoluto Então a gente fica feliz Com a grande circulação de pessoas Que está acontecendo no parque E esse ano nós trabalhamos Com diferencial no artesanato Nós abrimos pela lateral As pessoas estão percebendo Para poder visualizar melhor O salão do artesanato E nós temos mais de 184 artesões aqui Com artigos de cutelaria Com pelegos e pelos Artigo de couro De madeira Calçados Tapetes Artigo de metal Enfim Artigo de lã de ovelha Há diversas regiões aqui representadas São mais de 57 municípios Que estão aqui com 184 artesões Então de todo o estado Dentro da sua região Tem artesanato diverso Artesanato com valor Um pouquinho mais gregado Como a cutelaria por exemplo Mas também um artesanato Que tu pode levar um brinde Para casa Que são o artesanato em metal Os artigos em metal O artigo em couro O artigo em madeira Que pode levar para a sua residência Ou também com o presente Então a gente espera Que a circulação e a venda Seja bem positiva Nessa retomada Dessa Expo Inter Que tem essa simbologia Muito forte E a Expoargs Também é isso Muitos artesões e artesãos Sofreram e ainda sofrem Com as enchentes que ocorreram E agora é o momento De eles comercializarem Seus produtos Os artesãos Eles integram o programa Gaúcho de artesanato Qual o objetivo Dessa iniciativa Pela FGTAS O programa Gaúcho de artesanato Vem para poder auxiliar O artesão Tanto na confecção Da carteira Onde dá condição Que ele possa comercializar O seu produto Retirar a nota fiscal E a nota fiscal É isenta De ICMS E desde o ano passado A gente já fez Uma política diferente De não cobrar Nem na primeira carteirinha Tudo isento Então é só fazer O teste da aptidão Ter a nova carteirinha E já pode participar Exemplo disso Dez artesões Que estão participando Aqui na Expo Arg Desse ano Tem a sua carteirinha Há menos de um ano Feito pela FGTAS Já estão na Expo Arg Então O programa Gaúcho de artesanato Além de incentivar As técnicas Além de incentivar A comercialização Tem esse cunho De inclusão Para que Uma carteira do artesão Possa comercializar Transportar E ter participação Nas feiras Organizadas pelo Estado Ou pela União Estão previstas Oficinas Como as realizadas No ano passado? Várias oficinas Vão ser desenvolvidas Nesse período Durante todos os dias Dentro de várias áreas Nós vamos desempenhar Oficinas Para que as pessoas Que estão circulando No parque Possam presenciar Um exemplo Um cuteleiro Começando a forjar Até ficar pronto Uma faca Então Vai ter vários cases Que vão poder se apresentar E as pessoas Que estão circulando Vão poder presenciar E ver como se faz Qual a expectativa Da FGTAS Com relação A Expo Arg A participação O senhor já Mencionou A importância Dessa retomada Dos artesãos Que também sofreram Com as enchentes de maio A expectativa é muito boa No ano passado Nós tivemos quase um milhão Mais de um milhão e meio De comercialização Mais de vinte e cinco mil Peças comercializadas O que a gente espera Esse ano Que essa comercialização Amplie Que haja uma participação Mais efetiva E com a nova abertura Que os tem no início Nós abrindo a lateral Que as pessoas Que entram no parque Já vão ver O salão Da Expo Arg Antes era mais Quem circulava No meio da feira A gente espera Que a circulação Seja maior Mais intensa De pessoas E em consequência Disso Mais produtos Sejam comercializados E a gente aumenta Esse ticket De um milhão e meio Passando Quem sabe Para um milhão e oitocentos A dois milhões De comercialização Esse ano Então convidamos A todos Que vão visitar A Expo Inter Que na visita Dessa linda feira Também visitam A exposição do artesanato A Expo Arg Que estarão lá Todos os artesãos Para bem receberem Nossa Nossa equipe Da FGTAS Também estará lá Para receber A todos e todas E poder através Do artesanato Que tem uma simbologia De demonstrar Um pouquinho Da cultura Do nosso estado Do Rio Grande do Sul Desenvolvido por homens E mulheres Venham para o salão Da Expo Arg Que serão muito bem recebidos E vão conseguir Levar uma bela lembrança Para suas casas Secretário da Agricultura Pecuária Produção sustentável Irrigação SEAP CLAIR Com muito prazer Em tê-lo aqui A gente tem uma visão Panorâmica Aqui né Privilegiada Da Expo Inter E o senhor Que já Essa altura Do sábado Desse primeiro dia Já circulou Bastante Qual é A sua impressão Secretário A primeira impressão Que o senhor teve Depois de fazer Aquela abertura Que tá aí a voz Nossa voz Da vinheta Da abertura É o secretário CLAIR Abrindo os portões Oficialmente Qual foi a sua impressão Essa é mesmo A Expo Inter Da autoestima Da superação Nada Sim A gente caminhando No momento De abrir os portões Eu disse isso lá Também para as pessoas Que ali estavam Abrir os portões O portão Da Expo Inter Naquele momento Foi o momento De abrir A porteira Do Rio Grande do Sul Para o Brasil E para o mundo Por que isso? O gaúcho tem isso Eu abro a porteira Da minha casa Abro a porta Da minha casa Nós queremos receber As pessoas aqui Nós queremos que as pessoas Se sintam bem aqui É autoestima melhor Porque cada um Que vem Ele vem para colaborar também Ele não vem só para Comer Para se divertir Ele vem para colaborar A sensação que eu vi uma senhora Dizendo ali numa entrevista Numa emissora Ela disse o seguinte Quando perguntaram Por que a senhora veio? Para ajudar o Rio Grande Ela está com a sensação De ajudar o Rio Grande Eu acho que isso A fala do nosso governador Eduardo Leite Foi muito incisiva nisso É erguer o Rio Grande A Expo Inter é isso As nossas falas As falas dos co-promotores Então eu tenho visto isso Que a autoestima está voltando É um pertencimento Pertencimento Perfeita a palavra na área Se tu olhar Chegar a ver Aquela bandeira imensa Do Rio Grande do Sul Ali tremulando Vibrando com o vento Com o sol Batendo Ora a nuvem A nuvem não bate Mas a sombra da nuvem Aquele colorido Indo e voltando Tu tem uma sensação De que tu venceu Mas no mínimo Que tu está vencendo E nós estamos vencendo Por Cin dias atrás Nós estávamos com mais de Dois metros de água aqui E hoje as pessoas estão assim Olha eu me surpreendi Vamos ter ao fim do dia Os dados Os números Mas eu me surpreendi A minha sensação E as pessoas que eu estou falando Dos co-promotores Da Farsul Da Febrak Da Alcegs É que teve mais pessoas Hoje no parque Na parte da manhã Do que no ano passado E agora a tarde Nós olhamos os corredores As ruas estão lotadas De gente caminhando Então É isso que a gente queria Não queremos bater recordes Nem de venda E nem de público Mas queremos corredores cheios E esses corredores Ao circular por aqui O que a gente nota É bem essa sensação Que o senhor falou De que está tudo funcional Que as coisas estão Elas foram Está tudo bem Pode não ser 100% Eu sei que o senhor gostaria Que alguns Alguns detalhes Estivessem diferentes De acessibilidade Mas a gente circulando Está tudo funcional E aí No restaurante Que a gente foi almoçar O garçom comentou Gente Isso aqui Tinha um metro e quarenta Marcão Mostrando Um metro e quarenta É isso né Marcelo Mostrando na parede Onde é que a água chegou É inacreditável Então a grande vitória Realmente É tu ter essas estruturas Funcionando E essas pessoas Todas aqui Circulando Além do governo do estado Que investiu seis milhões Aqui através da decisão Firme do nosso governador do estado Quando as As entidades chegaram Governador Eduardo Leite Nós queremos Precisamos da feira de pé O governador não teve dúvidas Se está Cláudio Vamos tocar a feira Temos seis milhões E custa mais ou menos Isso Foi um compromisso Do governador Eduardo Leite Ele foi perguntado A época Eu me lembro No auge daquela Da desgraça toda Perguntaram Mas o governador Não vai ter condições Assim como quem diz Olha não vai Não vai ter feira Não vai acontecer Ou não faça Ou não se arrisque E tal Não Vai ter Vai ter sim Perfeito E isso fez com que todos Também Quando viram as imagens Das chuvas Começam a ter uma curiosidade Imensa de vir para o parque Também Quando estão no parque Quando vão se alimentar Em algum stand Algum restaurante E nas outras instituições Nos pavilhões do gado Para alguém Eles perguntam Até onde estava a água E alguém mostra Estava até aqui E aí vem aquela sensação Meu Deus Realmente a água Estava por cima da minha cabeça Se eu estivesse aqui na enchente Então isso também é curiosidade Para ver Também está atraindo Muitas pessoas para cá E certamente esta marca Vai ficar marcas históricas Aqui da enchente No caso das marcas Digamos de linha Até onde a água chegou E isso traz a curiosidade A curiosidade de muitos E vai gostar por muitos E muitos anos Tomara que nunca se bata Essa marca Que nunca chegue mais A acontecer Porque a expoente Ela vai se inventar Ela vai a cada ano melhorar Essa reconhecimento A construção aqui Ela nos mostrou Muitos desafios Mas também nos mostrou Muito que dá para melhorar Em termos de qualidade Que não tenha chuvaradas Fazer uma preparação a mais Durante todo o período Todo o ano Para chegar na próxima Depois de novo Mais bonito ainda Mais firme ainda Que nós estamos Mas é uma façanha Colocar de pé O jeito que está Colocado de pé aqui E aí tem que dizer assim Há várias mãos Há várias mãos Desde a decisão do governador Até a decisão do cidadão Em vir para a expoente Exatamente Bom E o senhor tem falado Bastante Também o senhor falou Dos copromotores Das entidades E o senhor tem conversado Bastante Com esse pessoal Inclusive Teve uma reunião Foi essa semana Não foi no dia 22 Né secretário Que reuniu aí Os representantes Do movimento SOS Agro RS De instituições financeiras Que atuam no Rio Grande do Sul Então Eu queria que o senhor falasse Um pouco desse encontro E do que o senhor Percebeu daqui Também Da expectativa Desses produtores De como eles estão Aí nós temos o que Quantos meses passados De lá O campo foi Assolado Também Então É um momento Também delicado Muito bom Estar aqui na expoente E tal Mas Nós temos aí O futuro Do nosso agronegócio Como é que está Esse Enfim Esse sentimento Desses produtores Com os quais O senhor tem falado Olha Os produtores A gente tem Acompanhado O SS Agro Desde que começou O movimento Que é um movimento Orgânico Legítimo Pacífico Nada de partidário Nada a ver com Política Não teve uma bandeira Nenhum dos movimentos De partido político E isso tem dado A legitimidade Mas o que dá mais Legitimidade É de fato A prova concreta De que tivemos Três secas E depois uma enchente A dificuldade financeira Da inadimplência Desses produtores Junto a instituições Financeiras As agropecuárias E as cooperativas Em virtude Não pela vontade própria Mas pela necessidade De que a interpere Ou da seca Ou da chuva Retirou a possibilidade De pagar as contas Então Nesse momento O ente federativo Responsável Conforme a nossa Constituição De fazer esta Prorrogação de dívidas Dando prazo E condições De serem pagas É o ente federativo Governo federal Por este motivo O secretário da agricultura Dá voz Também a esses produtores E da mesma forma O vice-governador Gabriel Souza E também Firmemente O nosso governador Eduardo Leite Tem participado Dos movimentos E mostrado Que não temos cores Partidárias E sim A única cor Que tem lá É a cor Do Rio Grande do Sul Tem anúncios Que foram feitos Efetivamente feitos Com os quais Os próprios produtores Contavam Mas que Por questões Burocráticas Por questões Enfim Da máquina Pública Federal Ou Enfim Do ente Federal Não se viabilizam Não chega na ponta Não chega onde tem que chegar Perfeito O produtor chega para o secretário E diz Só Secretário A normativa não nos atendeu O governo federal fez uma normativa Mas nós não estamos sendo atendidos Uma porque Quem sabe não se enquadra Por um ou outro motivo Outra porque Não consegue fazer interpretação E nem o banco conseguia fazer interpretação Bom Tanto é que A normativa que saiu Ela teve que ser regrada Por um decreto E o decreto ainda continuava confuso Por isso Fizemos uma reunião Com as instituições financeiras Todas Mais o pessoal O grupo do SOS Agro Com seu comando E também com as entidades Na secretaria da agricultura Ainda nessa última quinta-feira Para que Se Aqui Estiver um ministro Um dos ministros Ou alguém representando O governo federal Nós possamos entregar um documento Mais uma vez único Com uma proposta Mais clara Porque entendemos Que o que veio Não serviu ao produtor Exatamente Mostrar para eles O que não está sendo atendido E o que é necessário O que acontece efetivamente Secretário O que é É difícil de entender É inacessível É burocracia Com documentação Tem questões Tem questões Tem questões De não dar questões De acesso O banco não consegue Fazer A proposta Chegar Efetivamente Ao produtor Porque ele mesmo Segundo as instituições Bancárias Disseram o seguinte Olha Nós não estamos conseguindo Resolver por nós Nós necessitamos De um aval Ainda depois Do processo Dando entrada Pelo CPF Do agricultor Lá do banco central Algum mecanismo Em Brasília Que tem que fazer A destrava Então não adianta nós Ficarmos desse jeito Bom Vamos botar todo mundo Na mesa Vamos conversar Conversamos Agora depois desta conversa Em acordo com as entidades E com as instituições financeiras E os produtores Fazer um documento Que tenha umas alterações Também por parte Do que os produtores Estavam pleiteando Bom Então tá Até onde nós podemos Para nós ficarmos Sobrevivermos Bom Se era 15 anos Que nós estávamos pedindo Chegou agora uma proposta Que eles aceitam Então bom O mínimo que nós podemos fazer É queremos e precisamos É 10 anos Para pagar as nossas contas Que nós devemos E 2 anos Para poder então Começar a pagá-las E o juro Bom Se não é 3% Que o governo então diga Não, então seja 6 Mas nós queremos pagar Esta conta É o que o produtor está dizendo Ele não é Ele não vai negar a conta Ele quer condições também De plantar Só que nós corremos Um risco muito forte Se o produtor Não tiver as condições Por parte do governo federal De recursos novos Chegando E desnegativar o produtor Para ele poder acessar Esses recursos novos A próxima safra de verão E tem como investir na próxima Perfeito A próxima safra de verão De milho E de grãos De soja especialmente Está comprometida E aí vem um grande problema Para a pessoa que está aqui Nos ouvindo agora Na zona urbana De qualquer uma das cidades Do Rio Grande do Sul E do Brasil Porque o Rio Grande do Sul É muito importante Para a segurança alimentar Do Brasil Vamos lá Se o produtor plantar Em vez de Pela falta de dinheiro Plantar em vez de Seus 50 hectares Plantar apenas 25 E o outro Plantar os 50 Mas com uma adubação Mais ineficiente Do que a que ele utilizava Nós já vamos ter Uma quebra de safra Esta quebra de safra Em termos de grãos De soja Grãos de milho As duas servem juntas Para proteína Ração Fabricar ração Para produzir proteína animal Ou seja O milho e a soja É importantíssimo Perfeito O milho e a soja Vão para a cooperativa Por exemplo Ela fabrica ração Essa ração chega Nas aves Nos suínos Na carne bovina No caso nos bovinos E no leite Tá, tem caprinos Tem ovinos Tem outros Mas principalmente nessas Aí a ração Tendo menos disposição Aliás menos produto À disposição Da cooperativa Da fábrica de ração O preço vai subir Se subir o preço Vai subir o custo De terminar o frango Suíno e tal Consequentemente De quem cria Consequentemente Quando for abatida E quando chegar lá Na prateleira do mercado Nós vamos pagar mais caro O seu João E a dona Maria Aqui de Porto Alegre Do entorno Das cidades urbanas Que não tem o contato direto lá Vai pagar mais caro por isso E então temos aí Uma crise instalada Por isso é tão importante Nesse momento também O apoio da cidade Do comércio Ao produtor Se o produtor conseguir produzir Em quantidade E de qualidade Nós vamos A balança econômica Que não é o governo Que deve interferir Na balança econômica De compra e venda Mas sim Sim Nesse momento Exatamente Dar disposição Para que o produtor Tenha condições De plantar Jogar a semente No solo E colocar a adubação Necessária Bom Para a gente fechar Então secretário Falando em O próximo assafra Em plantar Nós aqui Somos aguerridos E sempre Sujeitos A todo tipo De intempéria Já tem Há uma previsão De que provavelmente A gente tenha Um tempo Bastante seco Durante o final do ano E o verão E tal Coisa que nós já Enfrentamos Em outros momentos E eu sei Que o governo Tem vários projetos E vários incentivos A irrigação Que também Já foram programas Que sofreram bastante Com a burocracia Em vários momentos Mas que estão Deslanchando Então eu queria Que o senhor falasse Para a gente Sobre irrigação Vamos lá Todos nós produtores Que estamos ouvindo agora Por uma determinação Do governador Eduardo Leite Olha Crie um programa De irrigação Que atinja Diretamente ao produtor Que o produtor Entenda O que ele está recebendo Do estado Neste momento Para ajudar A fortalecer A irrigação No estado Para estar preparado Para estar preparado Aí nós chegamos A um programa Que o governador Alancou Alavancou 213 milhões De reais A disposição Até 2027 Neste ano Nós temos Ainda Mais ou menos 16 milhões De agora Até o final do ano Como é que o programa Funciona É 20% De todo E qualquer Tipo De irrigação Que for instalada Até o teto De 100 mil reais Por exemplo Se o produtor Colocar lá Uma irrigação Por gotejamento Na verdura Ou em alguma Frutífera Até 10 mil reais Ele vai receber 2 mil reais A fundo perdido Por parte do governo Do estado No bolso Se for 100 mil É 20 mil O teto é 100 Então se for um projeto De irrigação Vamos imaginar Que seja De irrigação De pivô 500 mil Que o produtor Investir O governo Do estado Vai dar 100 mil Ao produtor Ao final Do projeto Instalado E fiscalizado E o que o produtor Tem que fazer Com esse dinheiro Ele vai fazer Com o dinheiro O que ele quiser Porque ele já Anteriormente Ele gastou Os 500 mil Já movimentou A economia gaúcha Comprando equipamento Fazendo reservação De água Contratando energia Ele gastou Os 100 mil É um ressarcimento É um prêmio Por ele ter ajudado A irrigar Nunca na história Do Rio Grande do Sul Teve um programa Que chega direto Do produtor Antes os prêmios Eram passados Para uma determinada Instituição bancária Onde o produtor Tinha que fazer O financiamento Naquela instituição E ficava Dependente ainda Da Para ter o benefício Da variação Cambial Selic TJLP Agora não Agora vai Aos 100 mil reais Na conta dele Ao final E outra Ele não precisa Buscar financiamento Em banco Se por algum acaso Ele tiver Com condições De pagar Isso dá condições Então dos produtores Quem sabe Ele não tem Vamos supor O seguinte caso Eu sou produtor Eu já estou negativado No banco Eu já estou negativado Não tenho mais crédito Por causa das secas Passadas Na cooperativa Mas a minha família O que o produtor O que o produtor De fato está recebendo E o produtor Também não entendia E agora O Tribunal de Contos Fez a primeira auditoria Olhou Parabéns Nós entendemos imediatamente Quando o produtor Vai receber Objetivo e direto O governo O governo Vai botar o dinheiro A questão da legalidade Também O governo Só bota o dinheiro Depois que o produtor Colocou E esse dinheiro Está onde? O Tribunal de Contos Perguntou Não Esse dinheiro Já está depositado Essa é uma pergunta Do produtor Também O dinheiro Já está depositado Na conta Do fundo De recursos Hídricos Do Estado Esse dinheiro Existe financeiro Ele não é no papel Ele está lá À disposição Então Eu tenho a certeza Que é um dos maiores Programas E melhores Do Estado E tomara que ele tenha Uma adesão muito grande Por isso que a gente Está aproveitando Aqui o momento Para poder dizer O produtor Pode buscar Quem pode fazer Esse projeto Todo e qualquer tipo De produtor Desde que tenha Um técnico Responsável Pela execução E elaboração Do projeto Bom A Imater Pode fazer Pode A Imater Pode fazer De graça Aliás A Imater Está contratada Por nós Pela Secretaria Com mais de 7 milhões De reais Para fazer Gratuitamente Ao produtor Mas o produtor Não quer esperar A Imater Quer pegar Alguém da cooperativa Pode pegar Pode Quer pegar Alguém do sindicato Pode pegar Aliás Desde que haja um projeto Perfeito Técnico assinado Com o RT Certo E logicamente Vai sofrer A fiscalização E a aprovação Anterior A repasse O recurso E a fiscalização Por parte da Secretaria Dos nossos técnicos E agrônomos Que também vão lá Analisar o projeto Se está instalado Mas antes De instalar Aprovar o projeto Dizendo que ele pode executar Ele executa Prova para nós Através da fiscalização Que está funcionando Recebe na sua conta O valor Correspondente a 20% Do projeto Até o teto De 100 mil reais Muito bom Aliás A gente Vou lhe convidar Para a gente Conversar Mais lá Pela metade Da Expo Inter Pode ser? Pode ser Para a gente falar mais um pouquinho Estamos à disposição Tem outros projetos Muito interessantes Também Que a gente não vai ter tempo De falar agora A nossa co-irmã Eu sempre digo assim A nossa Secretaria Nenhuma E Brasília Teria que fazer Essa regulamentação Não é o governo do estado Dentro do limite Da capacidade do governo do estado O governador Eduardo Leite Pega pela Secretaria E compra 100 milhões de reais Em leite em pó Das indústrias gaúchas Que não importaram leite E para onde vai esse leite? Para as crianças E as famílias Atingidas pelas enchentes Que ainda precisam Desse leite em pó Isso ajudou O produtor de leite Então Mesmo com toda A calamidade Que nós estamos Reconhecido pelo governo federal Quem está indo comprando leite Em pó Das nossas indústrias E botando a exposição É o Rio Grande do Sul Através de uma decisão Governamental Do nosso governador Eduardo Leite Muito bom Bacana Muito bom tê-lo aqui Sempre muito bom conversar E uma boa expoíntia Para o senhor Um bom trabalho Obrigado E parabéns para vocês também Pela grande organização E ajuda Que vocês nos deram E nos dão Divulgando a feira E fazer essa informação Chegar a todo O Rio Grande do Sul Porque sem a divulgação Sem chegar lá Nas pessoas Elas não estariam hoje Lotando já o parque No primeiro dia Parabéns e obrigado Diálogo RS Podcast Fica por aqui Amanhã Domingão Estamos de volta E quem quiser acessar Esse conteúdo especial Sobre expoíntia Os episódios Estarão disponíveis No Youtube Do Governo do Estado E no Spotify Abração a todos Links Onde No Dakim O Canal No